No dia 9 de outubro, celebramos o dia de São Dionísio. O Santo Dionísio, popularmente conhecido como São Dênis de Paris, que é comemorado neste dia, foi durante muito tempo venerado como o único padroeiro da França, até surgir Santa Joana d'Arc, para dividir com ele a grande devoção cristã do povo daquele país. De origem italiana, Dionísio era um jovem missionário enviado pelo Papa Fabiano para evangelizar a antiga Galia do Norte no ano 250, portanto no século III. Formou então a primeira comunidade católica em Lutécia, atual Paris, sendo eleito seu primeiro bispo. Alguns anos depois, teria sofrido martírio, sendo decapitado no local hoje conhecido como Monte Martre, isto é, Colina do Marte. Ao lado do bispo Dênis, o sacerdote Rústico e o diácono Eleutério, seus companheiros, também testemunharam sua fé cristã. Sobre o seu túmulo em Monte Martre, mais tarde, foi edificada uma basílica, junto à qual, no ano 630, o rei Dagoberto fundou uma abadia. Até esses monges acabaram sofrendo com o efeito de uma enorme confusão que se fez entre este mártir e outros dois dionísios, o Areopagita, discípulo de São Paulo e o célebre escritor de Alexandria, mas esses religiosos foram citados indevidamente. A estranha e rebuscada confusão que se fez em torno da figura do santo bispo Dênis envolvia nitidamente essas três figuras distintas, que viveram em épocas diferentes, mas que foram unidas num único personagem, o santo celebrado hoje. Contava-se que o mártir original, ou seja, o bispo Dênis de Paris, foi enviado à galha francesa pelo Papa São Clemente I no fim do século I. Por isso, ele começou a ser identificado com a figura de Dionísio Areopagita, discípulo do apóstolo Paulo, comemorado no dia 3 de outubro. Por isso, também, passou a ser confundido com o homônimo da Alexandria, autor de uma famosa coletânea de escritos místicos, que desde o século V vinha sendo erroneamente atribuída ao discípulo Areopagita. Não bastasse toda essa confusão, São Dionísio ou Dênis segue sendo aclamado pela mais antiga tradição cristã francesa, que o venera como um mártir cefalóforo, ou seja, carregador de cabeça. E assim ele chegou aos nossos dias, sendo o bispo mártir que havia carregado a própria cabeça adecipada até o local onde deveria ser enterrado. No caso, a abadia de Saint-Denis, em Paris, local onde, tradicionalmente, todos os reis da França foram enterrados. Hoje, o apóstolo da Galha é invocado pelo povo cristão contra dores de cabeça e possessões demoníacas, além de ser homenageado como um dos primeiros pais da França. São Dionísio e seus companheiros demonstram a fidelidade a Cristo por meio do martírio, bem como esse espírito evangelizador que é capaz de desbravar e instalar a religião em novos lugares. Os trabalhos realizados naquele país geram frutos para gerações futuras, deixando um testemunho para toda a França. Oração a São Dionísio Ó Deus, que destes neste dia, ao bem-aventurado São Dionísio, vosso bispo e mártir, a coragem e constância para afrontar o martírio, e lhe associastes São Rústico e Santo Eleutério para anunciar a vossa glória às nações. Dai-nos a graça de desprezar, a seu exemplo e por vosso amor, os favores do mundo, e não temer os seus revezes. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São Dionísio, rogai por nós.